Fala, família MPP! Uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda à correção da prova de matemática da PM Alagoas 2018. Eu sou o professor Marcão, um dos fundadores do Matemática para Passar e do famoso método MPP. E nessa correção, você vai aprender de uma forma rápida e simples a interpretar questões de matemática da Banca Sebrasp, do SESP-UNB. Eu sei, eu sei que isso pode parecer muito bom para ser verdade, mas se nós não estivéssemos vivenciando, se nós não estivéssemos vivenciando a transformação na vida dos nossos alunos através do método MPP, nós também não acreditaríamos. Se nós não estivéssemos vivenciando diariamente, porque todo dia chega um relato aqui, se nós não estivéssemos vivenciando essa transformação, nós também não acreditaríamos. E para mostrar para você que o método funciona, antes de iniciarmos a correção da prova, olha o depoimento do nosso aluno Francisco, aluno do grupo dos 5%. Olha o depoimento que ele mandou para a gente. Cara, esse depoimento é muito lindo. Toda vez que eu olho esse depoimento, eu me emociono. Olha aí o depoimento do Francisco, aluno do grupo dos 5%. Vamos lá, Rapidex. Vamos lá, é um motivacional, né? Também não deixa de ser um motivacional. Vamos lá. Sempre parava para ler os depoimentos. Cara, olha que depoimento lindo. Olha que relato lindo. E vislumbrar um dia de vir depor aqui após a minha aprovação. Bem, aqui estou e feliz demais. Fui aprovado no concurso da Polícia Militar do meu estado de Alagoas. Tenho 18 anos e pense num cabra feliz. Aprovado no meu primeiro concurso. E, odou meu sonho. Hahaha. Agradeço demais ao Matemática para Passar. Pega a visão. Bons pontos e boa parte da minha nota e aprovação vieram através de muito estudo e de ótimas aulas, uma didática única e que torna fácil essa matéria, que é um terror. Hahaha. Muito obrigado. Acredite, tenha fé em Deus e vença. Francisco Henrique, aluno do grupo dos 5%. Então, Francisco foi o aluno nosso, né, do curso da PM Alagoas. Ele fez a prova de 2018 e ele foi aprovado, né. Ele é mais um, né, membro aí, mais um aluno que faz parte do grupo dos 5%. Pô, Marcão, o que significa isso, o grupo dos 5%? Vamos lá. 95% do nosso conteúdo é gratuito e de muita qualidade. Muito melhor que vários conteúdos pagos por aí. Apenas 5% do nosso conteúdo é pago. É o grupo dos 5%. Agora, você imagina, se 95%, que é gratuito, tem esse nível de excelência, por isso que você está aqui, né, assistindo essa correção, ou assistindo uma aula, né, o que seja, pois já tem esse nível de excelência, imagina o grupo dos 5%. Realmente é diferenciado, tá? Realmente o grupo dos 5% é uma coisa diferenciada e ali vamos pegar na tua mão e vamos te largar, né, a gente vai te soltar lá no dia da posse. A gente vai pegar na tua mão e só vai largar lá no dia da posse. Quando você estiver fardado lá na polícia militar, né, com a farda da polícia militar do estado de Alagoas. Então, parabéns aí pro Francisco, né, nosso aluno. E eu tenho certeza que se você fizer parte do grupo dos 5%, o resultado vai ser esse aí, né, o resultado vai ser esse aí. No decorrer da correção, mais lá pra frente, eu vou falar do curso da PM Alagoas, né, temos um curso específico, de acordo com o edital, com foco no SESP, bonitinho pra você. E também vou mostrar o curso por dentro, né, a galera sempre pede, né, então vou mostrar também o curso por dentro. Então, daqui a pouco, mais lá pra frente, a gente vai falar do curso, beleza? E esse curso, com certeza, é uma oportunidade pra você virar o jogo aí com a matemática SESPiana. Legal? Tudo lindo? Lindão, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Caneta e papel na mão, pra cima deles, e olho na tela. Vamos lá. Simbora. Olha aí a primeira questãozinha. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, né, é aplicar a primeira técnica do método MPP, que é o método dos 50 ou o método das marcações. Apenas com essa técnica, você já sabe o que o probleminha tá pedindo. Então, vamos lá. A figura a seguir, mostra a planta baixa de um condomínio. O terreno ocupado pelo condomínio é um quadrado de lados que mede 60 metros. Beleza. Nesse condomínio, as áreas indicadas por E1, E2 e E3 correspondem aos locais onde estão construídos prédios residenciais. E as regiões em branco correspondem às vias de livre circulação para pedrestres e veículos. Aí, todo mundo tá vendo aí, né, o terreno. O terreno, né, o condomínio aí, terreno, ele tem um formato de um quadrado. Aí, todo mundo tá vendo aí a figura. Aí, vamos lá. Complementando aqui a questão. A partir da figura e das informações precedentes, julgue os itens a seguir, considerando que a área de E2 é igual a 200 metros quadrados. Aí, vamos lá. Item 114. Dois policiais devem ir do ponto A ao ponto B pelas vias de livre circulação. Cada um deles fazendo um caminho diferente, sem passar duas vezes pelo mesmo local. Toda vez que os dois policiais chegarem ao ponto B, conta-se como realizado um trajeto. Aí, vamos agora analisar o item acertativo. Vamos lá. Nessa situação, a quantidade de trajetos distintos que os policiais poderão percorrer é inferior a 40? Então, família, isso aqui é um probleminha clássico de análise combinatória, tá? Onde vamos utilizar aí o princípio multiplicativo. A gente vai fazer a análise. O que seria a análise? A gente vai contabilizar ali a quantidade de trajetos do primeiro policial. Vamos contabilizar a quantidade de trajetos possíveis para o segundo policial. E na hora de juntar, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar ou a gente vai somar? A gente vai multiplicar. Tá? É um princípio multiplicativo. Então, vamos lá. Para contabilizar aí a quantidade de trajetos, vamos utilizar o método MAN. Pô, Marcos, que parada é essa? Método MAN. Mete a mão. Não tem jeito. Tem que meter a mão e ir analisando ali os trajetos, tá? Para o primeiro policial. Vamos lá. Quantos trajetos seriam possíveis para o primeiro policial? Esse aqui seria um trajeto possível. Eu tenho que ir do A até o B, não é isso? Então, esse aqui seria um trajeto possível. Esse aqui seria um trajeto possível. Existe um outro trajeto? Sim. Aqui, esse aqui seria um trajeto possível. E assim vai a análise, né? Eu vou analisando ali e contabilizando os trajetos. Então, o que eu fiz aqui para a gente não perder tempo? Eu já coloquei aqui todos os trajetos possíveis para o primeiro policial, tá? Lembrando, são dois policiais, ó. São dois policiais. Vou chamar aqui, ó. P1 e P2. Quantidade de trajetos possíveis para o primeiro policial? Sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, o primeiro policial teria sete possibilidades. Como o segundo policial não pode fazer o mesmo trajeto que o primeiro, então sobrou para ele seis, né? Se o primeiro policial tem sete, consequentemente, o segundo policial tem seis, porque não pode repetir o trajeto. Então, multiplicando aqui, sete vezes seis vai dar quanto? Quarenta e dois. Agora eu vou analisar o item, para ver se está certo ou errado. O que o SESP está dizendo lá no item? Nessa situação, a quantidade de trajetos distintos que os policiais poderão percorrer é inferior a quarenta? E aí, é inferior a quarenta? Não. Se a resposta for não, o item na nossa prova está o quê? Errado. Então, a questão 114. Foi para o saco, passamos agora, simbora, família, passamos agora para o item 115 da nossa provinha da PM Alagoas. O texto, né, a gente já fez a leitura no item anterior. Então, eu vou marcar aqui o que é importante, tá? O que a gente vai precisar para esse item 115. O que é importante para esse item 115? É o lado, né, quando ele fala aqui, o terreno ocupado pelo condomínio é um quadrado de lados que mede 60, isso é importante, e a partezinha aqui de baixo, quando ele fala que a área de E2 é igual a 200 metros quadrados. Então, essas duas informações, elas são cruciais para a gente matar esse item, tá? Que o terreno ocupado pelo condomínio tem um formato de um quadrado de lados que mede 60 metros, então é 60 por 60, é isso? 60 por 60, e a área E2 é igual a 200 metros quadrados. Beleza. Agora, vamos lá. O que que o item 115 está querendo? Vamos analisar agora aqui no sapatinho. Se a área E3, for igual a área da região ocupada pelas vias de livre circulação e se a área E1 for igual a 900 metros quadrados, então a área E3 será igual a 1.250 metros quadrados? Então, família, vamos lá. Qual é a jogada aqui? Eu vou ter que montar uma equaçãozinha. O terreno ocupado pelo condomínio, ele tem o formato de um quadrado. Eu vou chamar a área desse quadrado de área total. É a área total do terreno. A área total. A área total vai ser igual a área E1 mais a área E2 mais a área E3 mais a área de livre circulação. não é isso? Essa é a equaçãozinha que a gente vai montar. A área total, que é o quadrado, é igual a área E1 mais a área E2 mais a área E3 mais a área de livre circulação. Aí, vamos lá. Começando a brincadeira. A área total. A área total é a área do quadrado. Como é que a gente encontra a área do quadrado? Pô, a área do quadrado é lado ao quadrado. Então, vai ficar 60 ao quadrado. Tudo lindo até aqui. Isso é igual a E1 quanto é que vale a área E1? Ele falou lá no item que é 900. Aí, é só substituir. Lindão. Mais a área E2 está aqui 200 mais a área E3 mais a área de livre circulação. só que ele fala no item que a área E3 é igual a área da região de livre circulação. Então, no lugar do L eu posso colocar o E3. Aí, família, um abraço, né? Agora, a cabeça de gelo para resolver aqui a continha. 60 ao quadrado. Pô, é 60 vezes 60. Vai dar 3 e 600. Isso é igual 900 mais 200. 1.100 mais E3 mais E3 vai dar 2 E3. Tudo lindo. Agora, eu vou jogar o 1.100 para o outro lado, né? Qual é a jogada aqui? Letra de um lado e número do outro. Então, vai ficar 13 e 600 menos 1.100. Quanto é que dá 13 e 600 menos 1.100? Vai dar 2 e 500, ó, no talento. Isso é igual a 2 E3. Então, E3 vai ser igual a 2 e 500 dividido por 2. Isso aí vai dar 1250 metros quadrados. Então, a área E3 ela vale quanto? 1250 metros quadrados. Deixa eu olhar aqui para ver se cortou. Cortou ali um pouquinho, né? Mas dá para você ver que é 1250. 1250. Agora sim, encontramos o valor da área, vamos analisar o item para ver se está certo ou errado. O que o Sebrás que está falando aí no item? Então, a área de E3 é igual a 1250? Sim. Se a resposta for sim, o item na nossa prova está o quê? Certo! E aí, família? Vocês estão gostando aí da correção? Essa correção está sendo importante para você estar pegando aí as malandragens do SESP. Banquinha carneceira, né? O SESP é uma banquinha realmente diferenciada. Realmente, o SESP é uma banquinha carneceira. Se você está curtindo, se você está gostando, cara, deixa aí o seu likezinho, deixa aí um likezinho e, cara, enche isso daí de comentários, de como essa aula te ajudou, de como essa aula te ajudou, de como essa correção te ajudou, tá? Então, deixa aí o seu like maroto e deixa aí um comentário também, que isso é muito importante para a gente. Quanto mais comentários, quanto mais likes, maior relevância vai tendo o vídeo e assim podemos ajudar mais pessoas. Beleza, família? Então, vamos lá. Passando aí para a questão 116, né? item 116. Vamos lá, para cima deles. 116. Lembrando, o que é importante, a gente já leu esse texto. É o terreno ocupado pelo condomínio, que é um quadrado, de lado, que mede 60, e a área é 2, que vale 200 metros quadrados. Legal. Agora, vamos lá, analisando aqui o item 116. Considere que um edifício residencial de oito andares a partir do terreno ocupe toda a área é 2. Nesse caso, se a altura de cada andar desse edifício for de 3 metros, o edifício forma um sólido de volume inferior a 5.000 metros cúbicos, então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou desenhar esse sólido. Né? Eu vou desenhar esse sólido. Então, vamos lá. Ele tem como base o E2, não é isso? Então, vai ficar mais ou menos alguma coisa nesse esquema aqui. Ó, a gente vai ter um prisma. tá? Então, esse prédio, ele vai ter o formato de um prisma de base triangular. Tá? Ele vai ter o formato de um prisma, né? Esse edifício, né? Ele vai ter o formato de um prisma de base triangular, porque a base dele vai ser o edifício A2. Legal? E como é que a gente acha o volume de um sólido, o volume de um prisma? O volume de um prisma é igual à área da base vezes a altura. Sem quiri, quiri, corococó, indireto ao ponto. Volume de um prisma de um prisma. Área da base vezes a altura. A área da base eu já tenho. A base não é a área A2? Quanto é que vale a área A2? A área A2 vale 200 metros quadrados. Está aqui. E quanto é que vale a altura desse edifício, Marcão? A altura desse edifício tem como a gente descobrir. Está aqui. Ele fala que o edifício tem oito andares a partir do térreo. É isso? Então, o térreo conta como um andar. Então, tem oito andares. Beleza. E cada andar tem três metros. Se cada andar tem três metros, então, qual é a altura do edifício? Vai ser oito vezes três. Oito vezes três vai dar quanto? Vinte e quatro. Então, a altura desse edifício seria de vinte e quatro metros. Se eu tenho a área da base e tenho a altura, eu tenho o volume. Então, o volume vai ser igual à área da base, que é 200. vezes a altura, que é vinte e quatro. Duzentos vezes vinte e quatro vai dar quatro e oitocentos. Tranquilão, cabeça de gelo, eu vou analisar lá o item, sem desespero. O que ele está falando no item? Que o edifício forma um sólido de volume inferior a cinco mil? É inferior a cinco mil? Sim. Se é inferior a cinco mil, família, o item está certo. É isso aí. Matamos aqui o item 116. Detonamos mais uma questão dessa prova e vamos lá. Simbora, família. Passamos agora para a questão, para o item 117, para cima deles. Vamos lá. A respeito de números complexos e sua representação no plano complexo, julgue o item seguinte. Vamos lá. Se z é igual a seis mais sete i, então as imagens das representações geométricas de z e de z ao quadrado estão em um mesmo quadrante no plano complexo, questãozinha bonita. Essa questãozinha eu fiquei até arrepiado. Questãozinha bonita. Vamos lá. Mas a gente vai resolver aqui no talento. Qual é a jogada? Primeira coisa, você tem que saber a forma de um número complexo. Aqui é assim. A gente pega na mão do aluno e vai ali devagarinho. Pelo menos você entender ali o que está acontecendo em cada questão. Não adianta eu chegar aqui igual um desesperado resolver aqui de qualquer maneira. Eu quero que pelo menos você entenda alguma coisa na questão. Então por isso que a gente vai com carinho. Eu pego na tua mão e a gente vai aqui trocando uma ideia. Como se a gente estivesse tomando um suquinho na praia. Trocando uma ideia. Boaça. De boa. Beleza? Então vamos lá. Devagarinho. Primeira coisa. A forma. Você precisa saber a forma de um número complexo. Então vou colocar aqui para quem não sabe. qual é a forma de um numerozinho complexo. Zero trauma. Z é igual a A mais BI. Quem seria o A e quem seria o B? O A é chamado de parte real e o B é chamado de parte imaginária. E eu preciso desses caras através desses caras da parte real e da parte imaginária através desses caras eu consigo saber em qual quadrante está o número complexo. Por isso que eu estou trocando essa ideia com você. Eu estou trocando uma ideia com você agora nesse momento para não ter gritaria lá na frente. Marcão, por que você está falando de parte real e de parte imaginária? Porque eu preciso desses caras para saber para identificar em qual quadrante está o número complexo. Através desses dois caras eu consigo sinalizar esse cara está no primeiro esse cara está no terceiro e assim sucessivamente. Então vamos lá. Primeiro número complexo veio de graça que é o Z. Está aqui. primeiro número complexo veio de graça. É o Z. O Z é igual a 6 mais 7I. Então só com essa informação inicial que eu passei para vocês você já sabe identificar para mim qual é a parte real e qual é a parte imaginária. Então coloca aí no bate-papo. Estou te dando poderes. Vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui no probleminha é identificar o valor da parte real e o valor da parte imaginária. Então desse número complexo aqui Z vamos lá coloca aí para mim qual é o valor da parte real e qual é o valor da parte imaginária. Vamos lá. Vamos olhar a palavra enquanto você coloca aí no chat para mim. Marcão ficou fácil. A parte real é o 6 e a parte imaginária é o 7. Beleza. Agora a gente vai fazer a mesma coisa só que com Z ao quadrado. A gente fez com Z. Agora a gente vai fazer com Z ao quadrado. Só que Z ao quadrado a gente vai ter que calcular esse cara. quem é Z ao quadrado? A Z ao quadrado vai ser 6 mais 7 ao quadrado. Matemática básica. É o que eu falo. Não tem como você aprender matemática para concursos sem a matemática básica. Aqui tinha teteco quadrado da soma. Como é que a gente faz essa continha? Não está lento. Vem comigo. Quadrado do primeiro 6 ao quadrado vai dar 36 mais 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo 2 vezes 6 12 12 vezes 7 84 vai dar 84 i mais no talento mais o quadrado do segundo vai ficar 7 i ao quadrado isso aí vai dar 49 i ao quadrado aí o aluno teria que saber o seguinte que i ao quadrado é igual a menos 1 aí lindão ó continuando aqui a brincadeira vai dar 36 mais 84 i menos 49 49 tudo lindo tudo lindo número com número letra com letra agora eu vou organizar a parada 36 menos 49 vai dar menos 13 mais 84 mais 84 tranquilo então eu já sei ali o número complexo qual é o número complexo z ao quadrado é menos 13 mais 84 i beleza agora qual é a jogada família eu preciso da parte real e da parte imaginária para identificar o quadrante daqui a pouco eu vou te dar o bisu para identificar o quadrante eu preciso da parte real e da parte imaginária então já coloca aí para mim no bate-papo qual seria a parte real de z ao quadrado e qual seria a parte imaginária pô Marcão tudo lindo agora tudo lindo parte real menos 13 e parte imaginária 84 agora sim eu vou te passar o macete agora que você já sabe identificar a parte real e a parte imaginária eu vou te passar o macete é o quadrinho vou te passar aqui um quadrinho o bisu é você memorizar esse quadrinho R ó I Q ó R I Q real imaginário real parte imaginária e o quadrante olha que interessante parte real né positiva e parte imaginária positiva significa o seguinte que esse número complexo ele está no primeiro quadrante agora parte real negativa e parte imaginária positiva esse cara está no segundo quadrante só memorizar o quadrinho tá agora vamos lá parte real negativa e parte imaginária negativa esse cara está no terceiro quadrante parte real positiva e parte imaginária negativa esse cara está no quarto quadrante aí irmão um abraço memorizou aqui o quadrinho é o quadrinho da maldade só alegria memorizou aqui o quadrinho acabou você vai detonar a questão agora ficou fácil pô Marcão tá meio torto aí hein cara se liga o que vale aí é o conteúdo vamos lá ó analisando aqui o primeiro ó né é o bizu da regra dos sinais ó é o bizu da regra dos sinais através da regra dos sinais a gente vai encontrar o quadrante então vamos lá ó o z ó o z parte real 6 parte imaginária é 7 em outras palavras a parte real é um número positivo e a parte imaginária é um número positivo olha ali ó positivo com positivo esse cara tá no primeiro quadrante acabou então o z esse cara tá onde? no primeiro quadrante agora vamos lá você que vai colocar aí no chat ó tô te dando poderes ó vem com a gente vem estudar com a gente pra você ser aprovado com método MPP é diferente cara a história é diferente já viu os caras montando aí o gráfico não sei o que precisa nada disso é só você memorizar ali a regra dos sinais acabou a luz chegou cara aprovação tá aqui ó vem com a gente coloca aí nos comentários se você gostou deixa um comentáriozinho aí vamos lá ó real e imaginária real menos 13 imaginária 84 então significa que a parte real é negativa e a parte imaginária é positiva então vamos lá agora é contigo ó negativo ó o primeiro foi positivo com positivo agora o z ao quadrado é negativo com positivo olhando ali na tabela negativo com positivo vai tá em qual quadrante? ô Marcão acabou negativo com positivo vai tá no segundo então z ao quadrado esse cara tá onde? no segundo quadrante agora tem como eu analisar o item agora tem como eu analisar o item então olhando ali o item ele tá falando o seguinte ó que esses caras estão no mesmo quadrante do plano complexo eles estão no mesmo quadrante não então esse item na nossa prova está errado tudo lindo eu acho que você entendeu você gostou do bizu e cara passamos pro item pra questão 118 da nossa prova item 118 vamos lá pra cima deles vamos lá acerca de análise de dados julgue o item o gráfico a seguir mostra uma distribuição de frequência dando chabum aqui na caneta uma distribuição de frequência de delitos ocorridos em determinado bairro nos seis primeiros meses de 2018 aí todo mundo tá vendo aí né o gráfico aí vamos lá nesse caso a média dos delitos no semestre foi superior a média dos delitos no segundo trimestre pô o que que é média você inventar sendo mais simplista né sendo o cara mais simples do mundo o que que é média a média é a soma dividida pela quantidade né então vamos lá primeira coisa que eu vou fazer aqui eu vou colocar aqui eu vou criar a lista de dados dos delitos vou criar aqui a lista de dados dos delitos ó vamos lá em janeiro 27 em fevereiro 30 março 21 abril 30 maio 24 e junho 18 então esses foram os delitos cometidos né coloquei aqui a lista né em cada mês né então isso aí seria o relato do primeiro semestre né são 6 meses então seria do primeiro semestre então vamos lá já coloquei ali os valores agora ficou fácil média média do semestre vou colocar aqui o S tá média do semestre vou colocar aqui média do semestre como é que eu vou encontrar a média do semestre eu vou somar todo mundo 1 2 3 4 5 6 eu vou somar todo mundo e vou dividir por 6 somando essa galera isso aí vai dar 150 150 dividido por 6 vai dar 25 então a média dos delitos no semestre foi 25 agora eu vou encontrar a média dos delitos no segundo trimestre segundo trimestre são os três últimos meses seria abril maio e junho então somando ali vai dar 30 mais 24 54 54 mais 18 72 né só que vai ficar 72 dividido por 3 porque é trimestre 72 dividido por 3 vai dar 24 realmente o que ele tá falando é verdade a média no semestre foi superior à média do segundo trimestre 25 realmente é maior que 24 então esse item na nossa prova estaria certo e foi mais uma questãozinha pra conta tá vendo que com o método MPP a história é diferente tá vendo com o método a história é diferente agora de boa de boa vamos lá agora de boa posso te fazer uma pergunta vamos lá você quer bater o olho em qualquer questão de matemática na prova da PM Alagoas de 2021 e já sabeu o que o anunciado está pedindo se a sua resposta for sim eu tenho um recadinho pra você tá aqui o nosso curso da PM Alagoas tá esse é o curso que vai te levar pra um outro nível se você tem dificuldades para interpretar questões de matemática da banca SESP e o NB para o concurso da PM Alagoas esse é o curso que vai te salvar esse curso resumindo a parada vai te levar pra um outro nível vamos lá falando rapidamente aqui do curso eu até anotei tudinho pra não deixar nada né pra não deixar nada pra não deixar nenhuma dúvida aí pra você que realmente esse curso é o melhor curso de matemática que tem aí no mercado vamos lá olha o que nós oferecemos pra você primeiro você terá acesso ali né adquirindo o curso você terá acesso a um módulo de matemática básica que é diferente obviamente do que está aqui no YouTube esse é exclusivo pro grupo dos 5% tá com certeza aqui tem algo a mais que só você comprando que você vai ver então primeira coisa você vai ter acesso ao módulo de matemática básica porque diferente dos outros cursos a gente parte do princípio que o aluno tem dificuldade realmente com a matemática básica porque se a gente não tratar desse problema no início você não vai evoluir com seus estudos né ainda mais no concurso da PM Lagoas como é que você vai aprender exponencial e logaritmo se você não sabe potenciação potenciação matemática básica por isso que a gente dá esse passinho atrás pra depois ficar tudo lindo lá na frente legal então a primeira coisa é ler o módulo de matemática básica fechou o MAB você vai pro módulo de matemática que é realmente o conteúdo que vai cair lá na tua prova mas lembrando não tem como você aprender matemática sem a matemática básica não tem como beleza e caso você tenha alguma dúvida em uma questão tá com dúvida ali tudo mais em alguma questão com certeza temos ali o suporte ao aluno que é pra você tirar suas dúvidas abaixo de cada aula você vai ter um material e você vai ter um campo pra você enviar suas dúvidas num prazo máximo de até 72 dias até 72 dias até 72 horas úteis nós vamos estar te respondendo mas geralmente é no dia seguinte no máximo no dia seguinte você já tá lá respondido já vai estar respondida a sua dúvida beleza só que esse curso se parássemos aqui já seria sensacional já seria o melhor o melhor curso pra PM Alagoas de Matemática do Brasil só que fomos além esse curso ele tá com 4 bônus quais seriam esses bônus Marcão? vamos lá você vai ter acesso a um curso de exercício específico do SESP-NB você vai ter acesso a simulados é a simulados você vai ter acesso a um e-book também específico do SESP-NB com questões do SEBRASP e por fim o bônus que eu acho que não tem nem preço esse bônus não tem nem preço dobramos o prazo do seu curso o curso da PM Alagoas era de 6 meses agora o prazo é de 1 ano cara se fôssemos somar tudo que nós oferecemos no curso cara esse curso sairia por 1.082 reais mas hoje você tá levando tudo isso por 12 de 19 vou até colar aqui ó 19,78 ou 197 reais a vista você tá tendo aí um ultra mega desconto tá então hoje seu curso tá saindo por esse valor e cara agora é com você a oportunidade tá aí beleza e como eu falei eu vou mostrar agora pra vocês o curso por dentro tá legal eu vou mostrar aqui o curso por dentro pra vocês como é que funciona o nosso curso o que que você né o que que você vai encontrar adquirindo aí o nosso curso deixa eu entrar aqui e mostrar pra você como é o nosso curso por dentro tá deixa eu ver aqui no meu retorno se tá tudo legal beleza então tá aqui esse é o curso da PM Magus como eu falei ó temos o módulo de matemática básica você começa por aqui depois tem o módulo de matemática simulados curso de exercícios aulas do youtube né a gente separa as aulinhas e já coloca aqui pra você pra revisar né é bom também pra revisar e aqui o material de apoio tá abrindo aqui a disciplina ó módulo de matemática eu vou abrir aqui a disciplina pra você ó ó aqui a disciplina vai desde soma né soma e subtração multiplicação e divisão até equação do segundo grau equação do primeiro grau então aqui realmente a gente vai relembrar toda a matemática básica com você essa é a ideia do nosso curso a gente pega na mão do aluno e vai só né e vai te deixar só lá no dia da posse é com muito carinho cara a gente fez isso com muito carinho pra você ser aprovado tá aqui é o curso de matemática aí começa é o que tá lá no edital ó modelos algébricos ó exponenciais e logaritmos análise de dados geometria plano e espacial tá tudo completinho pra você ó número complexo ó que a gente aprendeu na questão anterior PA contagem e modelos periódicos que são as funções trigonométricas que a PM Alagoas gosta de colocar na sua prova tá então esse é o nosso curso né como eu falei ia mostrar esse curso pra vocês por dentro e agora família é com você a oportunidade tá aí só cuidado com uma coisa tá o tempo não para o tempo não para e eu sempre falo pros alunos né investir em educação rendem os maiores juros por quê com teu primeiro salário de polícia cara tu já vai ter pago esse curso aí então cara é com você você que sabe qual é a sua prioridade hoje né é passar no concurso e dar uma qualidade de vida melhor pra você e pra sua família né mesmo sabendo ainda as dificuldades né porque também não adianta você pegar esse dinheirinho suado investir no curso e não estudar pô eu não quero esse tipo de aluno aqui né eu não quero nem faça isso ah tô estudando no MPP vou ser aprovado não cara não é assim não aqui é trabalho não tem milagre a gente criou o método material de excelência o grupo dos 5% tá aqui agora é com você é metade metade legal beleza então vamos lá voltamos voltamos para a correção voltamos aqui para a correção vamos lá julgue os itens subsequentes relativos às funções f de x e g de x vamos lá item 119 o domínio da função f de x é o conjunto dos números reais positivos e f de 8 é igual a 27 vamos lá a primeira parte tá correta ó o domínio de f de x é o número é o conjunto dos números reais positivos isso aí está certo porque o x ele está aqui no logaritmando e por definição o logaritmando ele tem que ser maior do que zero e ser maior do que zero em outras palavras é o conjunto dos números reais positivos então a primeira parte da questão tá ok agora vamos para a segunda parte da questão f de 8 igual a 27 vamos lá método MPP repete aí na sua casa função rima com substituição a função é essa daqui ó essa é a modelagem f de x é igual a 30 menos log de x na base 2 qualquer função cara a ideia é essa função rima com substituição então vamos lá eu não quero um valor de f de 8 só que o 8 está no lugar de quem do x então eu vou substituir aonde tem x eu coloco 8 função rima com substituição então vai ficar ali f de 8 ó vou substituir é igual a 30 menos log de 8 na base 2 aí eu vou brincar aqui um pouquinho tô à vontade vou brincar aqui um pouquinho f de 8 vai ser igual a 30 menos log fatorando 8 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo então vai ficar log de 2 ao cubo na base 2 aí tudo lindo por que tem expoente vou aplicar a regra do pteleco cara tem expoente dá um pteleco ó puf quando você der ali o pteleco o que que vai acontecer o que que vai acontecer com aquele carinha ali ele vai cair na frente do log multiplicando então vai ficar a regra do pteleco ó puf vai ficar 3 vezes log de 2 na base 2 só que log de 2 na base 2 é 1 né sempre que a base for igual logaritmando o resultado é 1 um abraço f de 8 vai ser igual a 30 menos 3 30 menos 3 é igual a quanto? 27 então f de 8 é igual a 27 então olhando ali o item esse item 119 na nossa prova estaria certo marco v da vitória e vai ser feliz legal e por fim para a gente finalizar chegamos no item 120 que é o último item aí dessa prova a função g de x é crescente e g de 3 é menor que 25 vamos lá de cara eu já sei que essa questão está errada porque a função g de x ela é uma função cosseno e a função cosseno ela tem um formato de uma onda falando dela graficamente ela tem um formato de uma onda ou seja ela decresce e ela cresce tá a função cosseno ela tem esse formato ela decresce e depois ela cresce então tem momentos no gráfico que ela é crescente e tem momentos no gráfico que ela é decrescente então de cara esse item já está errado só pela noção gráfica da coisa tá sem meter a mão ali em números estou te dando poderes beleza então já sei que o item está errado mas vamos lá vamos resolver essa parada aqui g de 3 é menor que 25 vamos lá função rima com que com substituição então a função é essa daqui a modelagem é essa g de x é igual a 7x menos 2x vezes cosseno de pi vezes x legal beleza o que eu vou fazer agora eu vou substituir o 3 aonde tem x eu coloco o 3 mantra MPP função rima com substituição g3 seno de 3π, π radianos é igual a 180, eu vou transformar isso daqui para facilitar o nosso estudo, π radianos é a mesma coisa que 180, então 3π radianos corresponde a 540 graus, 180 vezes 3, é só multiplicar, 180 vezes 3 vai dar 540. Então, na verdade, eu estou querendo aqui, eu preciso para resolver a questão do valor do cosseno de 540, aí qual é o bizu, para matar essa questão? Passou de 360, você divide, a gente vai usar a ideia dos arcos côngros, passou de 360, divide, vou te dar um bizuzaço aqui, passou de 360, divide, então você vai pegar 540 e vai dividir por 360, sempre, passou de uma volta, você divide por 360, uma volta vale 360 graus, pô, então 540 passou de uma volta, opa, mantra MPP, mantra MPP, passou de uma volta, divide por 360, olha que legal, 540 dividido por 360 vai dar 1, 1 vezes 360 vai dar 360, para 540 180, está faltando 180, então o resto foi 180, olha só que lindo, fez a continha, fez a continha, você vai escrever o seguinte, você vai escrever a palavra resposta, olha que lindo, o resto vai te dar a resposta, ou seja, deixa eu sair daqui, o que eu estou querendo dizer para você, que o cosseno de 540 graus é igual ao cosseno de 180, e o cosseno de 180 o aluno tem que saber, fale menos 1, através do ciclo trigonométrico, vou colocar aqui em cima, analisando aqui o ciclo trigonométrico, o aluno tem que saber que o cosseno de 180 graus, que está aqui, vale quanto? Menos 1, são os arcos notáveis, você tem que saber do 0, 90, 180, 270 e 360, que é do ciclo trigonométrico, e além desses caras, você tem que ter o conhecimento do 30, 45 e 60, então isso aí tem que estar na tua cabeça, então o cosseno de 180 é menos 1, é o mesmo de 540, aí um abraço, como eu descobri ali, pela ideia dos arcos cômodos, que o cosseno de 540 é menos 1, então vai ficar G3 vai ser igual a 21 menos 6 vezes menos 1, aí menos com menos vai dar mais, mais 6, 21 mais 6 vai dar 27, ele está falando que o G3 é menor que 25, 27 é menor que 25? Não, então esse item estaria o que? Errado, e essa foi a nossa última questãozinha, Marcão, não acredito que essa correção acabou, é isso aí família, finalizamos aqui mais uma correção de uma prova, essa provinha foi da PM Alagoas 2018, uma provinha boa, né, SESP NB na veia, não tem ideia, certo ou errado, tradicional, então você tem que ter um curso de excelência, se você está se preparando para PM Alagoas, cara, vem estudar com a gente, tá, já falei aqui para você do curso, né, mostrei o curso por dentro para você, e vou deixar aqui, ó, o telefone de contato do Júnior, com certeza ele já colocou aí no bate-papo várias vezes o link do curso, né, ele já colocou aí para você, mas se por algum motivo você não clicou, cara, vou deixar aqui o contato dele, ó, 021-9702-99443, falar com o Júnior, tá, é só você falar com o Júnior, que ele vai te dar todo o help aí, vai te dar toda a atenção, beleza, não deixe essa oportunidade passar, porque provinha já está aí, se você fizer uma programação, se você assistir aí uns 5 vídeos por dia, você consegue fechar de boa esse conteúdo, agora eu não posso fazer isso para você, né, é o que eu falei, eu não posso fazer isso por você, tá, nossa função é essa, mostrar que é possível, né, com o método é possível, e te dar um material de qualidade, agora você tem que fazer a sua parte, legal, beleza, para finalizar a nossa correção, está aqui a nossa mensagem, né, lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar, o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar, só uma parada, tá, que eu já ia esquecendo, para pegar o resumo da aula, né, o resumo com todas as minhas anotações, ficou interessado? Quer ter acesso a esse resumo? Para pegar esse resumo, com todas as minhas anotações, entre para o grupo VIP da PM Alagoas. Daqui a pouco, nós vamos disponibilizar esse resumo com todas as minhas anotações. Quer ter acesso a esse resumo? Entra aí no grupo do WhatsApp, tá aí o grupo, ele está colocando aí para você, entra no grupo, tá, que daqui a pouco a gente vai colocar lá para você o resumo da aula. Beleza? Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Um abraço. Valeu!